Olha só, o César da Balogon me enviou fotos de alguns solares e eu postei essas fotos no solareiro. Quem quiser ver, é só dar uma aumentadinha lá. E eu peço a vocês, quando soltarem os solares bonitos como esse, isso aí vale a pena ser visto. São obras de grande qualidade, principalmente feitas no plástico, né? Que o plástico não é igual papel, para trabalhar com ele, tem que ter um certo controle, que como escorrega, escapa de um lado para o outro e eu uso muito isso. Eu não vaso assim, igual a vocês, né? O meu é mais um carregador de peso. Mas o trabalho que vocês estão fazendo é qualquer coisa lá com o tijolo amarrado no sol. Ele fica querendo subir, mas o tijolo não deixa, porque é muito peso para ele, né? Olha aqui, outro. Esse aqui é montado, muito bom. Mais um tijolo na medida aí. Olha só esse batifácio. Muito bom. E o molde é muito bonito. Aqui é o modificado. Esse tem na folha, né? Na lojinha da folha você encontra. Olha outro aqui. Esse zigue-zague está muito bom. E muito bem feito. Você vê que o acabamento dele é precioso mesmo, né? Está muito bom. Esses trabalhos, poxa, não esqueçam nunca. Quando você tiver um trabalho desse, tiver foto, manda para mim, manda para o meu e-mail ou para o meu WhatsApp. É só você mandar que eu terei o maior prazer em publicar. Porque todos devem ver isso, ó. Ver a evolução do solar, né? Que aliás está a nível de Brasil. Tem todos os estados onde soltam balões. É... É normal se encontrar algum solar. Que o Turo andou levando para a França. Lá também está bem divulgado. O pessoal reconhece. Inclusive lá agora ele vai predominar, né? Porque também lá implicaram com o balão de fogo. Então, eu não sei. Infelizmente, né? Lá também... Mas tem outros países aí que está liberado o balão de fogo, como no México. Vários lugares. E também soltam o solar, irmão. Então, é isso aí, gente.